Olá jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e esta é mais uma edição do RB News, o seu jornal de notícias jurídicas daqui do blog. Bom, em 16 de outubro deste ano, 16 de outubro, foi publicada a portaria do Ministério do Trabalho número 1129, que dispõe sobre a configuração do trabalho análogo a de escravo. A assinante Thay Galvão, eu acho que é assim que se pronuncia, me perguntou se eu poderia fazer um vídeo expondo a minha opinião sobre este tema. Então, depois da vinheta, a gente começa. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender nesse tema do trabalho em condição análoga de escravo é de que tem uma disposição no Código Penal, tem um tipo no Código Penal que regula este tema e a gente só vai entender o que a portaria fez quando a gente entender este tipo penal. Bom, é o artigo 149 do Código Penal e ele vai dizer o seguinte Isso é a condição análoga de escravo. Tem uma figura equiparada, que é a figura do parágrafo 1º, que diz que nas mesmas penas incorre quem cancela o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho e também mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Bom, qual foram as alterações que a portaria fez nesse tema do reduzir alguém à condição análoga de escravo? Bom, a portaria modificou o seguinte A portaria modificou o sentido dos elementos do tipo Ela disse que para que seja considerada a jornada exaustiva e a condição degradante é necessário que haja privação do direito de ir e vir Veja que isso é uma alteração substancial porque o Código Penal não torna isso obrigatório A privação do direito de ir e vir é uma figura equiparada à condição análoga de escravo e é uma figura autônoma em relação à condição degradante ou à jornada exaustiva Então, pelo Código Penal, é reduzir a condição análoga de escravo se você mantém trabalhadores em condição degradante, em jornada exaustiva e também se limita à liberdade de ir e vir A portaria diz que condição degradante e jornada exaustiva só se justifica se há essa limitação do direito de ir e vir Essa foi a primeira alteração do Código Penal E também a portaria diz que é necessária para a configuração do crime a manutenção de uma segurança armada que impeça o trabalhador de se locomover Então, veja que ela já altera substancialmente o Código Penal A segunda alteração que ela faz é uma alteração mais administrativa e diz respeito à chamada Lista Suja O que é a Lista Suja? A Lista Suja é uma lista onde tem o conjunto de empregadores que submeteram trabalhadores à condição análoga à de escravo A Lista Suja é uma lista de todas as empresas que incorreram nesse problema Bom, como ocorria antes? A organização e a divulgação dessa lista eram de responsabilidade do DETRAI que é a Divisão de Fiscalização para a Erradicação do Trabalho Escravo E a atualização dessa lista ocorria em tempo real Ocorria a qualquer momento O que é que a portaria fez? A portaria disse que a publicação da lista dispôs que a publicação da lista só poderia ser realizada com autorização expressa do Ministro do Trabalho e seria apenas duas vezes por ano Então, são essas duas alterações que a portaria fez Essa alteração mais administrativa relativa à Lista Suja E essa alteração mais substancial que era uma alteração da própria disposição penal que está lá no 149 do Código Penal O que é que aconteceu? Duas ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas no Supremo Tribunal Federal A DI 489 que foi ajuizada pela Rede Sustentabilidade E a DI 491 que foi ajuizada pela Confederação Nacional das Profissões Liberais A Rede Sustentabilidade, ela focou no fato de que a portaria ela criou entraves burocráticos e políticos para a fiscalização do trabalho escravo E ela afastou dos requisitos mínimos que existiam para os taques Os termos de ajustamento de conduta relativa a essa matéria do trabalho escravo Ela ainda afirmou que as formas contemporâneas de escravidão englobam, além do trabalho forçado aqueles realizados sob condições degradantes e sob jornadas exaustivas que podem ou não envolver restrições à liberdade de locomoção dos trabalhadores E aí essa DI, ela pediu a concessão de eliminar para suspender esta portaria Já a DI 491, lá da Confederação Nacional das Profissões Liberais ela citou um precedente do próprio STF, que é o inquérito 3412 no sentido de que o STF diz que para configurar o trabalho escravo não é necessário que se prove a coação física da liberdade de ir e vir ou mesmo o cerceamento da liberdade de locomoção bastando a submissão da vítima dessa condição análoga de escravo a trabalhos forçados ou a jornadas exaustivas ou em condições degradantes As ADIs foram distribuídas para a ministra Rosa Weber que disse, entre outras coisas, o seguinte ao restringir indevidamente o conceito de redução à condição análoga de escravo a portaria vulnera os princípios basilares da Constituição Federal sonega proteção adequada e suficiente a direitos fundamentais nela segurados e promovem desalinho em relação a compromissos internacionais assumidos pelo Brasil e que moldaram o conteúdo desses direitos esses direitos de combate, tanto os de combate à condição análoga do escravo essa escravidão contemporânea, quanto a própria definição de jornada exaustiva condição de agradante, essas coisas então a ministra deferiu eliminar para suspender esta portaria até o caso ser julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal é esse o contexto, agora eu começo meus comentários críticos bom, não sou especialista em direito de trabalho apesar de trabalhar numa vara criminal, não sou especialista não me considero especialista em direito penal então aqui eu vou falar na condição de constitucionalista que sou bom, em primeiro lugar, meu primeiro argumento é que o ministro do trabalho, ele não possui competência constitucional para regular matérias de direito penal embora esse seja um tema muito atinente ao direito de trabalho que é atinente à organização do trabalho o próprio tipo penal está lá no título dos crimes contra a organização do trabalho isso é um tema de direito penal e não um tema necessariamente de direito de trabalho é um crime contra a organização do trabalho então o ministro do trabalho, ele não tem isso um tema penal é um tema que não afeta a sua pasta ministerial então ele não tem competência constitucional para dispor uma portaria que altere uma configuração, uma tipificação penal essa é a primeira coisa ainda nesse meu primeiro comentário crítico tem que se alertar para que o direito penal que vigora o princípio da legalidade estrita só pode ser modificado mediante legislação não pode ser modificado mediante uma portaria então tem esse problema grave de hierarquia das normas em que uma portaria não pode modificar uma lei penal então o meu primeiro argumento crítico é que o ministro do trabalho não teria essa competência um segundo argumento que eu trago para a discussão é que um ato administrativo como uma portaria ela não pode impor um controle menos rigoroso que aquele exercido pelo direito penal ao tratar do mesmo bem constitucional que é a dignidade na prestação do trabalho as condições de salubridade as condições dignas de se prestar o trabalho de prestação laboral então se o tema já está regulado do ponto de vista penal não pode vir uma portaria que vá de encontro a tanto uma norma constitucional quanto uma norma penal e altere esse status protetivo então um ato administrativo ele não tem esse condão de alterar essa proteção desse bem jurídico constitucional e esses meus dois primeiros argumentos são argumentos que revelam na minha opinião uma inconstitucionalidade material mas ainda tem uma inconstitucionalidade ou uma inconstitucionalidade esses dois atos revelam uma inconstitucionalidade formal mas ainda há uma inconstitucionalidade material no meu ponto de vista e eu acho que o plenário vai debater sobre isso é de duvidosa constitucionalidade a disposição que autoriza somente ao ministro do trabalho essa divulgação e a publicação da chamada lista suja porque a ideologia da constituição está na proteção ao trabalhador tanto lá no artigo 7º quanto em outros dispositivos espalhados pela nossa constituição está na proteção da prestação laboral e esta gama de proteção espalhadas pelos diversos dispositivos constitucionais não pode vir uma portaria um ato administrativo é um ato além de infraconstitucional é um ato ainda infralegal não poderia seria de duvidosa constitucionalidade um ato administrativo desconfigurar toda essa ideologia protetiva da nossa constituição então eu acho que também há uma inconstitucionalidade material quando se transfere se reduz esse leque de proteção Canotilho chamaria isso de princípio da proibição do retrocesso social mas eu não quero entrar para esse lado mas quando se reduz essa proteção conferida pela constituição através de um ato administrativo então eu acho que essa portaria tem nítidos problemas de inconstitucionalidade formal que é a utilização desse instrumento que é a portaria desse ato administrativo que iria contra uma norma constitucional iria contra uma norma penal que são hierarquicamente superiores e tem uma inconstitucionalidade material que seria a essa questão da redução da proteção do trabalhador da prestação laboral prevista na nossa constituição por outro lado isso seria o último ponto que eu queria destacar era que realmente condição degradante jornada exaustiva talvez jornada exaustiva seja um pouco mais preciso mas condição degradante são termos os termos previstos nesse tipo penal alguns desses termos são termos muito abstratos são termos dúbios são termos muito subjetivos então realmente pensando no lado do empregador também é um tipo penal que exigiria uma precisão maior eu trabalho com direito do trabalho eu não sei se essa seria uma espécie de norma penal em branco que seria complementada por atos normativos do direito do trabalho ou decisões da justiça do trabalho que define o que é uma condição degradante define o que é uma jornada exaustiva postem nos comentários aqui se vocês tem esse conhecimento mas lendo só o código penal esse artigo 149 eu entendo também o lado dos advogados que estão favoráveis a essa portaria porque realmente o tipo penal como condição degradante e jornada exaustiva é muito abstrato e muito subjetivo de todo modo eu concordo muito com a decisão proferida liminarmente pela ministra Rosa Weber e acredito que o Supremo vai declarar a inconstitucionalidade dessa portaria se não toda mas esses dispositivos essenciais vão ser declarados inconstitucionais vamos ver como o Supremo como plenário vai se manifestar e qualquer coisa eu volto aqui com outro RB News até uma próxima tchau 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 Tchau